Você sabe que agora tem Porque quando a GK veio aqui Ela falou que ofereceram patrocínio de um aplicativo Que é de Sugar Daddy Já ofereceram pra mim também Eles querem que a gente faça publi Falando sobre o aplicativo E aí, você não aceitou? Não, porque eu sou contra Na verdade, Sugar Daddy Ah, mas dá pra ter um Milhozinho assim Vai que apaixona Então, mas aí eu já sou da que já vai Com essa intenção Porque o que acontece, gente? Vamos lá Presta atenção, meninas de casa, muita atenção Neste momento Quando você fica com um Sugar Daddy O que é basicamente o Sugar Daddy? Ele vai te dando uma mesadinha Um dinheiro de vez em quando Allowances, que a gente chama no inglês O que eu acho? Eu acho que isso meio que te prende Porque, por exemplo, se ele tá pagando Seu aluguel e ele fizer uma coisa Que você não gosta, uma agressão Um xingamento Qualquer coisa Que você não se sinta bem Ou simplesmente você não queira mais estar com ele O mês que vem você não tem onde ficar Você vai ter que começar do zero A procurar um emprego Então, eu sou contra Porque eu acho que tira a liberdade da mulher De escolher realmente o que ela quer fazer Se ela quer estar com ele ou não Agora, quando você casa Você casa ou você assinou um documento Tudo que ele tem é seu também Você assinou assim o seu documento? Com certeza, querida Nunca faria diferente Ele falou no começo Contar isso pra vocês Só entre a gente Não deixa vazar O que aconteceu? Ele falou assim pra mim Quando eu conheci Olha, eu vou pro Brasil te conhecer Tenho que contar tudo isso pra vocês Não contei ainda a história Tá, então vamos pela ordem Vamos contar Entrei no aplicativo de namoro Falei assim Ai, tô cansada, sabe? Tô um pouco cansada Dos ares daqui, né? Tá muito... Futebol Aí eu falei Quero ares novos Quero coisas diferentes Aí eu peguei Entrei nesse aplicativo de namoro E coloquei lá Localização Como se eu estivesse em outro país Esperta Entendi Aí na hora que eu mandei a mensagem Eu mandei assim Oi Você é lindo Quero muito te conhecer bem Quando eu chegar aí Estou indo visitar de férias Mentira, não tinha um centavo no bolso Tá, mas e por que O que chamou a atenção nele? As fotos? Ele quem? Porque na verdade Eu mandei essa mensagem pra 200 De qual você tá perguntando? Ah, você é tipo... Ai, gente, eu acho que era só pra um Contra o C, contra o V Ai, que inocente Eu tô chocada Também tô muito chocada Ai, que boazinha Que coração puro, gente Fala, fala Gente, na verdade Eu copiei e colei pra vários Não pode mandar só pra um Se você só tem um Você não tem nenhum Ó, essa é regra de vida, viu, meninas? Se você só tem um Você não tem nenhum Porque, por exemplo Se o boy vira pra você e fala assim Olha, não quero mais Você tá sozinha Eu vou atrás de outra Então a gente tem que ter uma Ah, e até chegar lá Primeiro você vai chorar Nada, amor Já posso na hora A vida vai mudar Vai mudar a rotina Tudo isso Entendi Então a gente já tem que ter Uma outra opção ali no gatilho É isso? Ah, eu acho sempre bom Aí tem pessoas que tem opções diferentes Por exemplo Tem gente que é só na vista Sabe? Ah, aquele ali, ó Se isso aqui não der certo Aquele ali já vai ser o próximo Entendi Tem gente que tem um contatinho, né Que manda ali a mensagenzinha Diariamente regando a plantinha Que essa é a regadora, né Ai, meu Deus Ela tá todo dia regando a plantinha Porque ela não sabe quando vai florescer Entendi Tem que estar esperta Tá Aí tem também aquele estilo, né Que é aquela que não vê ninguém Não olha pra ninguém No momento que acontece Ela vai atrás Mas eu acho arriscado Demora mais, né Eu acho arriscado Eu acho que a gente acaba sofrendo Tá, tá Então você mandou pra 200 E aí tive sorte Que ele respondeu, né Ah E aí quando ele respondeu Eu falei, bom Já Eu não sei se é milionário Mas bobo é Eu pensei Eu queria um milionário bobo Milionário eu não sei Mas bobo eu tenho certeza Que é que eu naquela Aí eu falei, bom Deixa eu agora conversar Comecei a conversar Ele foi muito doce Muito maravilhoso E deu super certo Ele também já era muito galanteador Mandava mensagens super carinhosas Nunca falou nada assim De coisas sexuais, sabe Ai, manda nude Nada disso, gente Nunca Respeitava Mas chegou a mandar assim ou não? Claro, gente Tem que mandar Por quê? Deixa eu explicar pra vocês Se ele pedir Eu já perco a vontade Mas se não pediu Eu mando e faço de conta Que foi sem querer Mando de umas flores Eu com o lírio Sabe? Umas coisas assim E de repente aquela no meio Ah, entendi Aí ele fala assim Ai, meu Deus, perdão Eu não sei o que fazer Eu tô com muita vergonha Eu não sei como eu te encarar mais Uma foto minha foi pra aí Eu tirei só pra Porque eu tava pensando Em um dia a gente trocar Tá E aí de repente foi sem querer E aí? Como é que foi a reação? Ah, ele fingiu que não viu O que eu já achei Que foi ponto positivo pra ele Entendi Ele simplesmente respondeu Imagina Supernatural É assim que a gente Vem ao mundo Isso não é nada de diferente Você não tem que ter vergonha disso Mas eu acho que a gente Vai chegar neste ponto Mais pra frente Eu falei Nossa Gente Esse é Pontíssimo, gente Um ponto bem pontuado Não é? Azou Foi Aí eu falei Pode ser que esteja sendo Um psicopata falso Que ainda vai arrancar meus órgãos Então eu ainda tava ali Com uma cautela A gente tinha que ser esperto E como que eram as fotos dele Tipo assim Nesse aplicativo Lindo Assim Ele realmente postou fotos boas Tá, mas e aí vocês chegaram a fazer Conversar por vídeo? Não, porque eu não sabia Nenhuma palavra em inglês, gente Eu morria de vergonha E eu falava tudo com o Google Tradutor Isso foi quando? Faz quanto tempo? Seis anos, né? Que é a idade do meu mais velhinho Chocada Você tem filho? Dois Qual é o nome? Tem o Enzo, né? Que é o meu primogênito E o... Calma, gente Calma Noah O Noah O Enzo e o Noah Tá Que são duas fofuras É a minha vida, né? A gente não sei o que fazer sem eles Amei os nomes Eu vivo pra eles, né? Sim Pro Enzo e pro Noah Obrigada Você se inspirou em quem, nesses nomes? Então, na verdade, não tive inspiração Eu fui a primeira, né? A colocar Enzo Ah, tá No Brasil foi a primeira A colocar Enzo, né? Não é tanto que não é comum até hoje, hein? Eles nasceram aqui? Não ia fazer isso com eles, né? Eu não queria pra mim fazer com meus filhos Eu não quero pra mim fazer com eles Não, eu não tinha como voltar no passado, né, gente? Mas os filhos a gente tem como salvar Então, eu fiz o quê? Já estive lá